A Psicologia de Carl Gustav Jung, doutora Iola de Jacob. Continuação capítulo 3. A multiplicidade de significados dos conteúdos do sonho. Todo conteúdo de sonho sempre apresenta muitos significados, e como já foi dito, está condicionado à individualidade da respectiva pessoa que sonha. A hipótese de se tomar símbolos estandardizados, que poderiam ser traduzidos como que a partir de um dicionário, estaria em contradição direta com a concepção junguiana de essência e de estrutura da psique. Para poder interpretar correta e efetivamente um conteúdo, é preciso confrontá-lo tanto com o conhecimento perfeito da situação de vida e da psicologia manifesta. Consciente da pessoa que sonha, quanto com a reprodução precisa do contexto do sonho. E é precisamente este o trabalho da análise, com seus recursos de associação e amplificação. O contexto psicológico de conteúdos oníricos consiste naquela, abre aspas, trama de relações na qual o conteúdo do sonho está inserido naturalmente. Do ponto de vista teórico, jamais se poderá conhecer esse conteúdo de antemão, e todo o sentido de sonho e cada uma de suas partes devem ser pressupostos como sendo desconhecidos. Fecha aspas, nota de rodapé 162. É só depois de ter se feito um levantamento cuidadoso do contexto que se poderá fazer a tentativa de uma interpretação. É só depois de se ter estabelecido no teor do sonho o sentido encontrado, com base no levantamento do contexto, e de se ter constatado a reação de sentido, ou seja, do fato que mostra até que ponto se deu um sentido satisfatório, que se poderá verificar algum resultado. Todavia, em nenhuma circunstância, se deve admitir que o sentido assim encontrado corresponda à expectativa subjetiva. Isso porque a solução do sentido é muitas vezes surpreendentemente diferente do que seria de se esperar subjetivamente. Ao contrário, uma correspondência a essa expectativa daria todas as razões para se desconfiar da interpretação. Isso porque o inconsciente é, na maioria das vezes, inesperadamente outro. Sonhos paralelos cujo sentido coincide com a atitude da consciência são extremamente raros. Nota de rodapé 163. Jung afirma que é só raramente que se pode concluir a partir de um único sonho sobre a situação integral da psique. No máximo, se poderá concluir de um problema agudo momentâneo ou de um aspecto do mesmo. Assim, é possível alcançar uma imagem completa da causa e do decurso do distúrbio, só através da observação, perquirição e exploração de uma série de sonhos relativamente longa. A série substitui, por assim dizer, aquele contexto que a análise freudiana procura descortinar através da livre associação. Assim, em Jung, a associação dirigida ajuda a aclarear e regular o processo psíquico, por um lado motivado e orientado pelo médico, e por outro, através da corrente das manifestações do inconsciente que se tornam visíveis nos sonhos, etc. Então, vamos lá. Obrigado.